Bola na esquerda da defesa, Marinho atrasou fraco, Gil chegou antes que Renato, limpou a bola, deu mais um toque e jogou por cima. Mas melhor ainda é ver o gol descrito por quem fez. Gil contou ao Copa Brasil. Eu fui atrás do Marinho, o campo devido ao encharcamento de água, bastante molhado, o Marinho atrasou para o Renato. Eu cheguei primeiro, debrei o Renato, o Edinho saiu na cobertura, debrei o Edinho e bati por cobertura por cima do Edvaldo. Acho que um belo gol, ajudamos o Botafogo a mais uma boa partida, esperamos daqui para frente mais boas ambições e vencer os jogos. Apesar de 10 homens, superamos com força e com muita graça e vencemos o jogo. Marinho, você admite que num lance infeliz tenha causado a derrota do Fluminense? Está chorando por causa disso, Marinho? Eu fui culpado da derrota, me responsabilizo por isso. Eu acho que sou um profissional, eu acho que o único erro na partida que eu tive foi esse e surgiu o lance do gol. É sido falha do Marinho? Acho que não, porque a bola foi bem tocada para o Renato, mas devido a bastante molhado o campo, a bola parou. Eu, com confiança, tomei a bola do Renato e fiz o gol.